Eita pessoal, estamos aqui. Sexta-feira à noite. Hoje é o famoso dia do pessoal roubar galinha. Hoje. E os cachorros estão ralatindo agora, quase 10 horas da noite. Os cachorros estão ralatindo. Eu vim aqui dar uma olhada. As galinhas dormem aqui em cima. Olha onde elas estão, porque está escuro. Tem que ter cuidado para não levar uma cagada na cabeça. Olha. Tem aqui um monte de galo e galinha. Eu estou pela aqui. Agora eu estou... Os cachorros estão ralatindo dentro disso. Aí eu vim aqui e esse arame está quebrado. Eu não lembro. Esse arame estava quebrado. Não estou lembrado. Aqui dormo umas aqui também. Dormo umas aqui. Aí tem uns peru. Aí minha sogra já escondeu. Já escondeu o peru e a perua. Aí tem só uns galo aqui. Olha os cachorros latinos. Um cara de cachorro latino. Aí eu vim... Vim para cá. Olha a cadeia da plaquira. Se forçando. É isso aí. A sexta-feira é bocada. Onde os cabos souberem que tem galinha, eles vêm atrás. Tem uma alheia. Tem uma alheia. Tem uma alheia em cima. Tem esses daqui. Tem mais alguma alheia em cima. Um bocado aqui para cima. É porque está escuro. Olha. Não posso cagar na minha cabeça agora. Olha outro. E pronto para mim, acho que há uns dois anos. Para mim eles vêm roubar aqui. Estamos aqui. Deixei a luz tudo acesa hoje. Para não ficar escuro. Deixei tudo aceso. Porque dificulta mais, né? Eles vêm tudo aceso. Se vêm roubar mesmo. Vêm tudo aceso aí. Intimida mais um pouco. Bezerrada. É isso aí. Quase dez horas da noite. Está já pegando no sono. Escutendo os cachorros latir. A minha cunhada mandou mensagem para mim. Para mim olhar as galinhas. Talvez os cabarratadores por aqui. Não acho que não vinha não. Pelo menos até agora, né? Não tem um ganso. O ganso é fácil de pegar. Olha. Aí tem galinha por todo canto. Acho que está para ali, ó. E aqui tem bem umas seis ou sete aqui, ó. Olha nós aí. Uma árvore de galinha. Uns poiquinhos pegando pipa aí. Já não tem uns aqui e outros ali. O medo não é nem as galinhas. O medo é mais os corpos. Vamos obter isso a pouco quando eles pegar. É isso aí. Vamos dormir daqui a pouco. E amanhã a gente finaliza o vídeo. Para falar a verdade, eu não sei quantas galinhas tem. Tem um febre de um caçaco, né? Olha, ele tem um caçaco. Só dá para ver o olho dele, ó. Mas ele não consegue pegar as galinhas não, porque são galinhas grandes, né? Ele não consegue pegar elas. Olha onde ele está ali. Só dá para ver o olhinho do caçaco. Os pinto novos não deixavam um. E ovo também. O ovo ele não deixa um. Por isso que todo dia eu estou colhendo os ovos para ele não carregar. É isso aí. Amanhã a gente vai finalizar o vídeo. Pessoal, continuando o vídeo aqui. Aparentemente parece que não vieram não, né? Se vieram, acho que não conseguiram pegar nenhum. Estão aqui todas as galinhas. Parece que se para ter, não, não, para ter que filmar as galinhas, eu vou fazer o quê? Só vou correr dentro dos matos, atrás delas. Porque elas só vêm pelos matos. Então tem uma aqui, tem um peru aqui, tem mais de uns galinhas ali na frente. Tem mais um ali mal galo, tem outro aqui embaixo. Tem outros por aqui. Aí o que eu vou fazer agora? Eu acho que agora eu vou abater uns galos daqui a pouco. Abater uns galos que é para levar para a mãe coisar. Mas mostra abatendo. Não, a gente não vai mostrar, né, pessoal? A gente não vai mostrar porque... É um negócio normal, né? Abater uma galinha. Mas o YouTube não... Talvez não reconheça, tá vendo? Aí a gente não vai mostrar abatendo, né? Aí eu vou ver se eu consigo pegar. Acho que tem uns seis galos para a gente pegar. Vou ver se eu consigo pegar eles agora. Esse aí, o João está ali. Como é que vai pegar? O galo tem que ser com aquela carabinazinha de pressão, né? É um jeito. Porque não tem como pegar assim, correndo. Aí tem que ser com a carabina de pressão para pegar eles. Aí vamos bater uns seis. Porque tem muito galo, tá, né? Muito galo no terreiro. Aí se o maior de galo acaba... É... Só acontecendo mais briga. Porque eles passam o dia brigando aí. Eu só vou deixar um. É isso aí. Depois a gente mostra aí o resultado. Sim, pessoal. Estamos aqui já de noite. Peguemos galo. Passei a matar todinha aí para pegar os galos. Consegui pegar cinco ainda. A mãe veio buscar agora à noite. Levou lá para... Para... Pelar, né? Pelar e preparar eles. Aí ficou só dois. Eu acho que eles correram para dentro do... Para dentro da... Do velame e não teve como pegar à noite. Aí amanhã a gente... A gente está pegando, se Deus quiser. É isso aí. Vamos finalizar pela aqui. Até o próximo vídeo.